É RACIAL O teu pai tem migode 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 Isto é aquilo do Nilton O teu pai tem migode 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 Ok, vamos a isto. Bom dia Nilton Como é que é? Desculpa, o que é que tu disseste? Não percebi O quê? O que é que eu disse? Sim. Eu perguntei, me que é? Continuo sem perceber. Vejo falar hoje de quê? Eu venho de falar do me que é É uma abreviatura Espetacular, não é? É tipo, como é que é? Mas em mais pequeno Aliás, para que dizer tantas palavras Se nós podemos abreviar desta forma espetacular Me que é? É que tu podes poupar em muitas coisas pequenas Sei lá, como dizer a tão Em vez de então, não é? Mas faz de caso a transformação De como é que é em Me que é? É capaz de poupar, sei lá, mais emissões de gases para a atmosfera Até, digo eu, não é? Mas vamos lá fazer isto de novo Vá, recomecem Ok, bom dia Nilton Então Me que é? Espera, espera, espera Não enganei-me Também não posso dizer então É tão Ah, ok Vá, recomeça de novo Vamos lá embora, ok Bom dia Nilton Então Me que é? Ah, vai-se andando? Uns dias melhor, uns dias pior É vidinha? Não Não, acho que sim É isso que responde, não é? Quando eu pergunto me que é? Só podes escolher entre duas respostas Ou dizes ta-se Ou então Tá tudo Ah, tá tudo Ok Então Me que é? Tá tudo Simples e eficaz, não é? Portanto, se eu estou a abreviar a pergunta Quer dizer, eu quero respostas rápidas também Portanto, se eu quisesse saber alguma coisa da tua vida Perguntava-te Então Como é que vai essa vidinha? Ok Nesse caso respondias E há cenas Estão a ver? Ok Isto de abreviar as palavras também tem arte E dá um jeitão Imagina naqueles casamentos muito demorados Por exemplo, o pai da noiva já só pensa na pirâmide de gambas O padrinho do noivo está aflito com a gravata O avô do noivo está a rasca dos pés porque alguém se lembrou de lhe comprar uns sapatos de salto alto É sempre a mesma coisa Eu já havia conseguido Salto alto? Ok Seja como for, estão a imaginar Sim Não é assim É Iá É Iá que se diz Iá, 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 Iá Pronto Ok Podia abreviar-se a esta situação Uma coisa de tipo Me que é? Tá tudo Me que é? Queres casar? Iá, ô capa Podem começar nos curtos Era muito mais prático Me que é? Estão a te parar? Sim, mas eu acho que o meu cérebro já deu um nó Não, não é verdade Não, lá estás tu, há palavras a mais Se quisesse ler um livro Pá, pelo amor de Deus Pedia-te para me responderes em tweets Agora se eu te pergunto Como é que é? Topas? Só tens de responder Iá, o Iá dá para tudo Como é que é? Estás? Iá Ouve, estás fixe? Iá Hoje não estás muito fixe? Iá Pronto, Iá dá para tudo A malta tem que se habituar a poupar nas palavras Ok, Iá, isso tem piada Iá, MDP O quê? Isso é MDP Montes de piada Quer dizer que achei piada à tua observação A sério Achaste mesmo muita piada à minha observação? Mais ou menos, quer dizer Se tivesse achado mesmo muita, muita, muita piada Tinha dito MDP Tipo Montes de piada, 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 piada Que é aquilo que em inglês chama κι lang Eu acho que é importante evoluir em bom português Isto foi muito parvo Muito Mas ainda assim vamos lá testar de novo Nilton, estás pronto? Como é que é? Tá tudo Tá sim, sabes, vai Que fé da manhã